E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho. Ainda estou viajando e hoje eu vou dar uma dica para vocês de como manter força e músculos enquanto você está viajando e não tem equipamento para treinar. Hoje eu fiz um treino de peito. Como vocês podem perceber aqui não tem barra nem paralela. Mas uma coisa a gente tem que é o chão e a informação adequada. Então vou dar uma dica hoje para vocês de como manter força e músculos enquanto você está viajando. Isso você pode aplicar a qualquer grupo muscular que você quiser trabalhar. Costa, bíceps, pernas. No meu caso hoje foi o treino de peito e tríceps. E é o seguinte, você vai fazer uma série inicialmente. O treino hoje é só flexões. E você vai fazer na primeira série o máximo de repetições que você puder. Eu coloquei uma madeira para ajudar na pegada. Tente fazer o mais explosivo que você puder a parte concêntrica, que é a subida. Se você não fechar uma dezena, você vai arredondar para menos. Se você não fechar uma dezena, você vai arredondar para menos. Se você não fechar uma dezena, você vai arredondar para menos. Por exemplo, no meu caso aqui eu fiz 78 repetições, mas eu arredondo para 70. E você faz aí com a quantidade que você puder. Você vai pegar esse número e vai tentar repetir 10 séries desse número de repetições descansando no máximo 3 minutos entre cada série. Aí você me pergunta, mas eu não vou conseguir fazer uma segunda ou terceira série com o mesmo número de repetições que eu fiz na primeira. Você coloca esse número na cabeça. Por exemplo, no meu caso foi 70. E se eu atingir a falha antes das 70, eu vou dar um descanso entre 10 no máximo 20 segundos e continuar até a falha novamente o número de vezes necessários para completar essas 70. Mas o importante é que eu faça 10 séries do máximo de repetições que eu fiz na primeira série. Pode parecer muito quando você vê o número de repetições, mas se você prestar atenção, eu fiz essas 70 repetições em menos de 1 minuto e meio. Então, se você colocar 3 minutos de intervalo, 1 minuto e meio fazendo, vai dar no máximo entre 30 e 50 minutos. E o porquê desse treino ser eficiente para manter massa muscular e força é que você consegue hipertrofia, ganho de massa muscular, de duas maneiras. Ou aumentando a intensidade ou aumentando o número de repetições. Isso acontece porque quando você atinge a falha, você está nesse momento estimulando o seu músculo a recrutar um número maior de fibras musculares. E é esse estímulo que vai dar hipertrofia. Então, no caso aqui, como a gente não tem disponibilidade de peso para adicionar o nosso corpo, você pode aumentar o número de repetições. Você pode passar 7, 10 dias viajando e que quando você voltar, você vai conseguir manter o mesmo volume do seu treino, a mesma intensidade. Já fiz isso outras vezes e viu o quanto isso é eficiente. Não é o ideal, mas é o que você pode fazer quando não se tem equipamento. A outra opção seria não treinar. E nesse caso, para mim, espero que para vocês também isso não seja uma opção. E é isso aí, galera. Enquanto você está viajando, você consegue também manter a sua força e manter a massa muscular. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não fez isso. Valeu, galera. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho